Doutor Pimpolho Amor, meu, você não sabe o que eu descobri O que, Pimpolho? O Anderson, do Contas a Pagar, é filho do doutor Macedo, meu médico Nossa, que legal Legal nada, meu Se ele souber o jeito que eu trato o filho dele lá na empresa, meu Capaz ele me receitar veneno ao invés de remédio Ai, Pimpolho, imagina Que médico faria uma coisa dessas com um paciente? Ué, e eu, se tivesse estudado medicina? Ai, Pimpolho Amor, e agora? Toma ou não toma o remédio que ele me receitou? Toma, Pimpolho, lógico Não vai acontecer nada No dia seguinte E aí, Pimpolho, tá se sentindo melhor? É, tô Ainda bem, né? Tá vendo, Pimpolho? Você ficou com medo à toa Amor, é que você não sabe as coisas que eu já fiz pro Anderson Eu já deixei ele fazendo hora extra no dia 24 de dezembro até a meia-noite Só porque ele derrubou o café na impressora do escritório, meu Ai, Pimpolho, que horror É, meu Feio, né? Mas peraí Alô, Slade? Liga pro Anderson E fala pra ele passar na minha sala hoje à tarde Hum, vai pedir desculpa pro rapaz? Não, meu Que desculpa o quê, meu? Você acha? Vou pedir pra ele falar com o pai dele Pra ver se me dá um desconto, né? Meu, mal caro as consultas do doutor Macedo, meu Mas se foda, pô Doutor Pimpolho E aí E aí